Repertório novo, quase segurado Ela brincou com meu coração, fez eu viver um jogo de ilusão Agora eu não quero saber mais não, chutou o bode a sua brinca buscou Sabe que o pai é mó breque, mó chave, todo tatuado De lupa na face, passei chave, ano de nove Ela jogou na minha cara, vou pegar sem dó Pego sua amiga, depois pego tu Pego sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, agora senta no peso Pego sua amiga, depois pego tu Pego sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, vai Oi, senta, por cima do pai, vai Senta com pressão, vem Que cá gostosinho, chama o meu fulgo malvadão Vai, por cima do pai, vem Senta com pressão, vem Que cá gostosinho, chama o teu fulgo malvadão Ela brincou com meu coração Fez eu viver um jogo de ilusão Agora eu não quero saber mais não, chutou o bode a sua brinca buscou Sabe que o pai é mó breque, mó chave, todo tatuado De lupa na face, passei chave, ano de nove Ela jogou na minha cara, vou pegar sem dó Pego sua amiga, depois pego tu Pego sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, agora fica no preju Pego sua amiga, depois pego tu Pego sua amiga, depois pego tu Se apegou já era, vai Se senta, por cima do pai, vai Senta com pressão, vem Que cá gostosinho, chama o meu fulgo malvadão Vai, senta com pressão, vem Por cima do pai, vai Que cá gostosinho Chama o teu fulgo malvadão Francisco C10 Chama o teu fulgo malvadão Chama o teu fulgo malvadão É o trator da bregadeira Figura que é madeira Todo pressão Se liga aí Pois se quiser roncar pra nós Vai ter que ter avião só Homem caviar, tem coche de coleção O peão de ladrão Com as gatas do caixa O tirão de bunda Francisco C10 Nós tem a versatilidade Nós agimos sempre pelo certo Costurado e traste Pois se leva uma com nós Sozinhos se estrepa Nós segue a frase que quem fecha Fecha, quem não fecha Entra na flecha Hoje a gente na quebrada Vamos fazer um peão Buscar a melhor garrafa Bebê, a traga dentro do davão Se o rumo é leste ou oeste Nós sabemos de ponta a ponta Rodando a capital no dia a dia Na responsa Sempre na disciplina Fogada é só mais calça Nós sabemos da saída E qualquer lugar Dá quebrada E boy Avisa que quem tá é nóis A mais gata quer colar com nóis É o moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E fogar pela city Avisa que quem tá é nóis A mais gata quer colar com nóis É o moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E fogar pela city Pois se quiser roncar pra nóis Vai ter que ter avião Só Homem caviar Tem poste de coleção Grupo pião de ladrão Com as gata do caixa Um tirão de bunda Dentro da hidromassagem Nós tem a versatilidade Nós agimos sempre pelo certo Costurado e traste Nos se leva no ar Com nós sozinhos Se estrepa Nós cega a frase Que quem fecha Fecha Quem não fecha Entra na flecha O jejeit na quebrada Vamos fazer um pião Buscar a melhor garrafa Bebê A traga dentro do navão Se o rumo é leste ou oeste Nós sabemos de ponta a ponta Voltando a capital No dia a dia Na responsa Sempre na disciplina Fogado é só mais calça Nós sabemos É sair de qualquer lugar Da quebrada E dói Avisa que quem tá É nóis Dá mais gata Quer colar com nóis É o moleque Do Sem Limite Sem medo De gastar dinheiro E folga Pela city E dói Avisa que quem tá É nóis Dá mais gata Quer colar com nóis É o moleque Do Sem Limite Sem medo De gastar dinheiro Francisco Cérez Vai balançado Vai balançado Vai Tá gostosinho Mó vai Volta a pressão Outra dor pra brincadeira Esquece o velhinho E vem sentar aqui No novinho Daquele jeito Francisco Cérez Vou te levar pra mim Vou esquecer que você Forou três anos Lá no cabaré Hoje eu tô Hoje eu tô no corte de cana E você Converte a lancha Ele te banca Paga o cabelo A tatuagem A maquiagem E você só dá vontade De fazer bem gostosinho Com seu boyzinho Deixa o velhinho Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim Só botar tá violenta do novinho Deixa o velhinho Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim Só botar tá violenta do novinho Deixa o velhinho Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim Só botar tá violenta do novinho Deixa o velhinho Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim Só botar tá violenta do novinho Vou te levar pra mim, vou esquecer que você Duro três anos lá no cabaré Hoje eu tô no corte de cana e você com o véi da lancha Ele te banca, paga o cabelo, a tatuagem, a maquiagem E você só na maldade de fazer bem gostosinho com seu boizinho Deixa o véi, senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim Só bota tá violenta do novo e deixa o véi Senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim Só bota tá violenta do novo e deixa o véi Senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim Só bota tá violenta do novo e deixa o véi Senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim Só bota tá violenta do novo e deixa o véi Senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim Senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim Senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim Senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim Senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim Senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim Senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim Senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim